Então, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tem 139.800 km de diâmetro. A distância média do Sol é de 778,3 milhões de quilômetros. A rotação de Júpiter é bem rápida. Ela dá uma volta, Júpiter dá uma volta em torno de si mesmo em menos de 10 horas. Em 9 horas e 50 minutos, Júpiter dá uma volta. Então, o dia em Júpiter é bem rápido. Só que a duração do ano de Júpiter, pela distância do Sol, Júpiter dá uma volta em torno do Sol, ou uma volta em torno do ponto, né? O centro entre o Sol e Júpiter, porque Júpiter atrai um pouco o Sol. Então, dá uma volta a cada 11,86 anos terrestres. Então, quase 12 anos nossos, Júpiter dá uma volta em torno do Sol. Então, se você tem, por exemplo, 24 anos de idade, desde que você nasceu, Júpiter deu duas voltas apenas em torno do Sol. Então, como eu ouvia falado, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E é o quinto em distância do Sol. Então, o Sol tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois, em quinto lugar, está Júpiter. E o número atualizado de luas de Júpiter é de 92 luas, 92 satélites naturais, se você preferir. Sendo quatro grandes luas, e as demais são muito pequenas e irregulares. Então, eu vou falar das quatro grandes luas somente, e depois eu vou mostrar uma imagem de Júpiter, para vocês terem uma ideia da localização das luas pequenas. Então, Júpiter tem um pouco diferente com relação a outros planetas, que têm luas grandes também, porque, por exemplo, Saturno tem sete luas que são maiores, só que Júpiter, as quatro de Júpiter são, se eu for pensar bem, se pegar o diâmetro das sete de Saturno e as quatro maiores de Júpiter, as quatro de Júpiter são maiores. Urano tem luas também, cinco luas grandes, e Netuno só tem uma lua grande. Mas, Júpiter, vamos falar das quatro grandes luas, eu vou mostrar aqui, por ordem de distância de Júpiter, para vocês terem uma perspectiva, que se vocês estivessem próximo a essas luas, como que vocês veriam Júpiter? Segundo a NASA. Segundo os olhos, e no sistema solar da NASA. Vamos lá, então. A lua mais próxima de Júpiter é Io. Então, se você estivesse próximo de Io, você veria Júpiter praticamente quase desse tamanho. A segunda lua mais próxima de Júpiter é Europa. Pode ver que já Júpiter ficou menorzinho. Io, a visão de Júpiter, Europa, a visão de Júpiter. E Marte está lá no fundo, do outro lado, né? Marte está no outro canto lá. Aí, a terceira lua mais distante de Júpiter é Ganymedes. Então, Ganymedes é a maior lua de Júpiter, a maior lua do sistema solar, e a terceira em distância de Júpiter. Europa é a segunda e é a quarta maior lua. E Io é a mais próxima e é a terceira maior lua de Júpiter. Io é pouco maior que a nossa lua, a lua da Terra. Europa é menor que a nossa lua da Terra. Então, você vê que a nossa lua da Terra não é pouca coisa. E a lua mais distante de Júpiter, das quatro grandes, é Calixto. Então, se você estivesse em Calixto, você já veria Júpiter mais ou menos desse tamanho. É claro que não é bem assim, porque isso aí é uma perspectiva criada pelo software da NASA. Mas é só para a gente ter uma noção. E essas quatro luas são próximas de Júpiter. Com relação às pequenas luas. Eu vou mostrar aqui agora a imagem que tem as luas de Júpiter. Então, as quatro grandes luas são as luas galilianas. E as luas que estão mais distantes, elas giram no sentido oposto. E essa verdinha aqui é a única que destoa. Ela está nessa região, mas ela gira no sentido normal das outras luas. Então, todas essas luas aqui pequenas, elas estão mais distantes de Júpiter. Provavelmente são asteroides que foram capturados. E as quatro aqui, então, se são 92, tem algumas aqui. Umas cinco ou seis, dez. E as outras, 82 luas, estão nessa região aqui. Certo? Eu queria mostrar para vocês, esse é o campo magnético de Júpiter. Se você olhar, observar aqui no polo de Júpiter, tem as auroras, né? As auroras de Júpiter. E também tem auroras no polo sul. O polo norte e o polo sul tem auroras. E o campo magnético de Júpiter é um campo magnético muito forte. Então, é muito difícil você pegar, por exemplo, uma nave espacial tripulada e ficar nessa região, porque a radiação é muito forte. Então, se tiver vida, por exemplo, em Europa, essa vida existe porque está embaixo do gelo. É um oceano global que fica sob a superfície gelada. Porque na superfície, se tiver algum ser humano ou alguma nave espacial, alguém que estiver na superfície, vai sofrer os efeitos do campo magnético de Júpiter. Então, o traje espacial para poder, se alguém, alguma tripulação for visitar Júpiter, tem que ser um traje especial, muito especial, muito forte, com uma proteção muito grande para poder suportar esse campo magnético. O último slide é para mostrar para vocês uma comparação entre a Terra e Júpiter. Se você observar aqui a grande mancha vermelha, ela é praticamente do tamanho da Terra. Então, quando o Júpiter tem 139.800 km de diâmetro, a Terra tem 12.700 km de diâmetro. Então, é muita coisa. A diferença do diâmetro é muito grande. Sem falar que a massa de Júpiter também é bem maior, apesar de Júpiter ser um gigante gasoso. Mas tem um núcleo sólido e também tem muita pressão na sua atmosfera e muitas tempestades. Essa mancha vermelha mesmo é uma tempestade que existe há mais de um século. E não se sabe quando que ela vai terminar. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, deixe o seu like, faça seu comentário e, se quiser, inscreva-se em nosso canal. Até a próxima, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho